Música Por ter áreas planas, a cidade de Santos é convidativa para andar de bicicleta. Ao todo, são 35 quilômetros de extensão em ciclovias, além de outras 6 que estão em obras, como as dos canais 4, 5 e 6. Esta última, aliás, por ter calçadas mais largas, está com estágio mais avançado. Porém, o problema ocorre nas dos canais 5 e 4, que terão quase 3 e 2 quilômetros de extensão, respectivamente. Música Apesar de ainda não estarem completamente prontos, alguns trechos já estão sendo usados pelos ciclistas, representando riscos aos pedestres que dividem o mesmo espaço nas estreitas pistas, onde circularão as bicicletas. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. É muito mais perigoso andar na rua, na avenida, do que fazer uma ciclovia. Então, desde que os ciclistas andem devagar, cada um no seu lado, dá para contornar tranquilamente. Dá para andar, o pedestre anda do outro lado, o ciclista desse lado, cada um na sua mão, devagar. É melhor do que não ter nada. Tiraram o privilégio que a gente tinha de ter o estacionamento do carro aqui na porta de casa. Você estaciona o carro, vai almoçar, volta, pega o seu carro e vai trabalhar. E à noite, quem não tem garagem, deixa o carro aqui na rua. Não pode estacionar mais. Já tiraram algum benefício que nós tínhamos, em troca do quê? Eu pergunto de quem é a prioridade. É do pedestre, do eleitor ou é do ciclista que não passa por aqui? Pistas, aliás, que contam com apenas 80 centímetros de largura, junto aos canais, sendo divididas por árvores. Um verdadeiro perigo aos ciclistas que têm dificuldade para se equilibrar. A segurança tem que ser priorizada para o ciclista de qualquer forma. A intenção justamente é essa. E o que ocorre? Por exemplo, nós estamos fazendo uma ciclovia aqui no Canal 5. Isso é uma avenida de acesso constante. Quer dizer, veículo a toda hora. Eu acho o seguinte, eu acho que tem que haver uma proteção, inclusive, com o próprio guarda-corpo. Dando sequência a toda essa ciclovia para evitar que ocorra desastre, acidente, como aconteceu na Avenida da Costa. Com a falta dessa proteção, trazendo quase que um acidente fatal para um ciclista. Em razão das obras, haverá um estreitamento das pistas das avenidas. Um problema para quem está acostumado a estacionar ao longo dos canais 4 e 5. Não bastasse, a demora das obras preocupa. Na do Canal 4, por exemplo, há semanas que não se vê um trabalhador atuando no local. Especialmente no trecho entre a Praça Palmares e a Avenida Pedro Lessa. A sensação é de abandono, com a pista da Avenida esburacada e o mato crescendo no canteiro central. A Prefeitura de Santos alega que a ciclovia do Canal 5 seguirá em binário até a rua Frei Francisco Sampaio e depois será unificada até a Avenida da Praia. As obras têm previsão de entrega de até o final do ano, sendo que o investimento total é de R$ 11.600.000,00. Vindo de verbas do DAD, de fomento às instâncias turísticas. DAD, de fomento às instâncias turísticas.